Depois de dois anos de pandemia e de uma guerra que a todos surpreendeu, temos a esperança que o ano 2023 seja um ano bom. Por parte do município, lançaremos as obras para a nova piscina municipal. Adjudicaremos a nova zona empresarial. Concluiremos as obras do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, bem como pequenas obras que por um ou outro motivo se atrasaram. Lançaremos um novo pacote de saneamento básico em muitas das nossas freguesias. Lançaremos a base para que a Escola Camilo Castelo Branco seja remodelada. Enfim, estaremos preparados para fazer avançar Vila Real e para ajudar todos os que necessitam. Para terminar esta mensagem, permitam-me que a todas e a todos deseje um extraordinário ano de 2023 e um Natal muito, muito feliz. Nesta que é a festa da família, da felicidade, do amor, da paz, os meus votos é que seja o Natal em todos e cada um de nós. Santas festas e um 2023 pleno de sucessos. Que este Natal seja pleno de saúde, paz, luz e muito amor e que o 2023 nos traga muitas alegrias e serenidade. Boas festas! Caras e caros amigos, mais um ano que se aproxima do fim e eis-nos de novo no Natal. Um ano que foi muito desafiante, com muitas dificuldades, mas que todos em conjunto conseguimos superar. Neste momento de final de ano, desejamos a todos um Santo Natal, um novo ano cheio de felicidade, é isso que queremos para todos os nossos cidadãos. Boas festas e um bom Natal! Desejo a todos os vilarealenses um Santo Natal e que 2023 venha pleno paz, de tolerância, de saúde e de alegria de viver. Desejo a todos os vilarealenses um Santo Natal.